Na TV Uai é assim! Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV Uai! Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão! Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexto e sábado até as 6h da manhã, domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site paponlanches.com.br Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25, telefone 3532 1495. Olá, você internauta conectado na Web TV Uai. Hoje a nossa equipe está na Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Muitos conhecem como anexa. Nós viemos conversar com a diretora, Adelina, que vai contar para a gente sobre os 50 anos que a escola está fazendo. Antes, Adelina, queria que você falasse um pouco da história da Escola Municipal. Sim, sim. A Escola Irmã Ana Maria Teixeira Costa não nasceu Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Ela nasceu Escola Estadual Anexa, a Escola Estadual Senador Levindo Coelho, há 50 anos atrás, de uma necessidade que a escola normal, a Escola Estadual Senador Levindo Coelho, tinha de estudantes normalistas fazerem estágio. Então, precisava de uma escola que fosse como um laboratório. Criou-se as escolas anexas, que até hoje muita gente conhece essa escola como escola anexa. Então, assim, a escola foi crescendo, ganhando nome, ganhando corpo. É uma escola de excelência dentro de Ubar. Todo mundo que conhece é uma escola pública de altíssima qualidade, um IDEB muito alto. Então, depois, em 98, a escola foi municipalizada. Então, o município abraçou a escola e passou a chamar-se Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Mas, mantendo o mesmo nível de qualidade, as famílias aqui gostam de estar conosco. São famílias atuantes, são famílias que participam, que buscam um ensino bom para os filhos e, portanto, estão sempre, são parceiras conosco. Então, a escola é essa. Ela faz 50 anos, mas ela começa lá atrás, como escola anexa, lá no Sagrado, no Colégio Sagrado Coração de Maria, lá no fundinho do Colégio Sagrado Coração de Maria. Nós já estivemos também morando ali na Rua Santo Antônio. Nós mudamos para a Rua Santo Antônio porque nós ainda não temos sede própria. Aí, depois, nós fomos habitar lá na Praça Gladstone Farid Alvim, naquela antiga escola Lápis de Cor. Nós estivemos ali por 11 anos e agora, já este ano, nós viemos aqui e nós coabitamos com a Unopar. Nós estamos neste prédio já há quase um ano. E, assim, nós ainda estamos aguardando a construção da nossa sede própria, que ainda vai acontecer. Mas nós estamos muito bem instalados aqui e a escola, ela preza mesmo pela excelência do ensino, a qualidade do ensino. E, atualmente, quantos alunos tem a escola? Nós estamos com 498 alunos, quase 500 alunos. E agora a gente vai falar de comemoração de festa, porque 50 anos merece uma comemoração toda especial. O que a escola preparou? Olha só, esse dia 11 de setembro é um dia muito marcante para nós, né? 50 anos não é para qualquer um. Então, nós vamos comemorar 50 anos com uma cerimônia lá no Bá Tênis Clube. Toda a comunidade ubaense está convidada, ex-alunos, ex-funcionários, ex-professores, diretores, né? Enfim, todos aqueles que amam este educandário, que sabem da responsabilidade dos profissionais que aqui atuam. Então, estão todos convidados, os pais dos nossos alunos, a toda comunidade escolar está convidada. Então, nós faremos uma comemoração lá no Bá Tênis Clube, quarta-feira, dia 11. E uma missa solene também na paróquia São Januário. Nós vamos celebrar junto com o padroeiro da cidade, né? Nós fomos convidados junto com o padroeiro da cidade a comemorar também 50 anos da escola em Mana Maria. Então, a celebração será no dia 19? No dia 11. No dia 11, não, só no dia 11. No dia 11 de manhã, 8 horas, o Bá Tênis Clube. E no dia 11 também, às 19 horas, missa na igreja de São Januário. Então, você está super convidado, você que foi aluno, professor, funcionário, para poder fazer parte dessas comemorações. Então, na parte da manhã, no dia 11, no Bá Tênis Clube. E às 19 horas, a celebração na paróquia São Januário, fazendo parte das festividades também do padroeiro da cidade, o Bá. Então, 50 anos da escola, irmã Ana Maria, você não pode deixar de participar. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para a TV Uai. Você está ligado na Web TV Uai. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubai Região.